Oi gente, meu nome é Nathalie e eu sou formada em administração pela Universidade Federal de Lagos. Bom, procurei a DAE porque eu estava tendo muita dificuldade na estrutura do meu TCC. Eu já tinha bastante coisa, já tinha bastante material escrito, mas eu estava com dificuldade em organizar a sequência do meu TCC, porque o falso seguia o padrão e meu orientador seguia o padrão, então eu não estava conseguindo conciliar esses dois padrões. O encontro com a DAE me ajudou, além de realizar todo o meu pré-projeto, como justificativa, problema, objetivo, ela me ajudou a organizar principalmente a estrutura, que era o que eu tinha mais dificuldade. E além disso, ela me ajudou na conclusão, nos resultados, no referencial teórico, ela me deu umas dicas, então o encontro com ela foi bastante proveitoso. E depois desse encontro, tudo fluiu mais fácil e ele conseguiu entregar meu TCC dentro do prato. Então, obrigada, DAE, muito obrigada pela sua ajuda e muito obrigada pelas suas dicas.